... originalmente marcada por ele, Ney, Kleber, atenção, olha a cobrança, Gol do Internacional, Ney, número 4, passou pelo segundo homem da barreira, Rafael nem se movimentou, e a bola foi estufar a rede do Santos, bateu no peito antes da cobrança, e bate no peito depois, o Inter sai na frente, o primeiro do Ney na Libertadores, e essa câmera mostra o Rafael olhando, olha a curva que faz a bola, impressionante, Neymar protege, pisa na bola, entregou na esquerda para o Juan, Juan tem o Borges, tem o Kardec, para o Allan Kardec, Gol do Peixe! Allan Kardec de cabeça no Peixinho Preciso! Veja a bola do Juan, Kardec salta, marcado pelo Kleber, que não consegue, mesmo no corpo do Kardec, tirar o jogador do Santos da jogada, acabou de entrar, brilha a estrela de Allan Kardec! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL